Estou participando do debate sobre a mulher no mercado de trabalho. Eu sou da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que é uma categoria onde a maioria são mulheres, mulheres de baixa renda, que é um trabalho que eu creio que é uma das primeiras profissões do mundo, porque o trabalho doméstico já existe e não é de hoje. E essa categoria, apesar dos avanços dos novos direitos da Lei 150, ainda sofre muitas violações nos seus direitos, ainda faltam políticas públicas na área de creche, de escola a tempo integral, para que essa mulher possa sair para trabalhar e deixar seus filhos em segurança. E a questão também do desemprego, que ainda está acontecendo muito, ainda acontece, principalmente agora com a Lei 150, que a maioria das pessoas não querem, não aceitam a nova lei, ou seja, a maioria dos empregadores, mas também com a nova lei nós temos pontos positivos. Por exemplo, do ex-social para cá já foram cadastradas mais de um milhão de trabalhadoras domésticas. E isso é positivo, isso quer dizer que tem uma parte que não aceita a nova lei, mas também tem outra que adere e entende que a trabalhadora doméstica faz parte da classe operária brasileira e tem direito a ser respeitada e ter o seu direito garantido. Então, como toda mulher que está no mercado de trabalho precisa de direito, precisa de respeito, a categoria doméstica também precisa desta sustentação, porque é ela que é chefe de família, é ela que é a grande matriarca da família, que garante o sustento da sua família. Então, o mercado de trabalho para essa categoria é fundamental. Então, o mercado de trabalho para essa questão é fundamental.